Oração por uma boa morte Rezemos a oração por uma boa morte para suplicar a Deus que nos conceda uma morte confortável e de acordo com a sua vontade. Também podemos fazê-la para aclamar que aqueles que se encontram em um processo de falecimento, num leito do hospital, alcance uma boa morte. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazes que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Jesus misericordioso, pregado na cruz, lembrai-vos da hora da minha morte. Ó coração misericordiosíssimo de Jesus, aberto pela lança, escondei-me na hora da morte. Ó sangue e água, que brotastes do coração de Jesus, fonte de misericórdia insondável para mim, na hora da minha morte, lavai-me. Ó Jesus agonizante, refém de misericórdia, aliviai a ira de Deus na hora da minha morte. Ó meu Jesus, que os meus últimos dias de exílio sejam inteiramente conformes a vossa santíssima vontade. Uno os meus sofrimentos, amarguras e a própria agonia com a vossa santa paixão e ofereço-me pelo mundo inteiro para pedir a abundância da divina misericórdia para as almas dos pecadores. Confio firmemente e submeto-me inteiramente à vossa santa vontade, que é a própria misericórdia, e a vossa misericórdia será tudo para mim nesta última hora, como vós mesmo me prometestes. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gosta dos nossos vídeos e do nosso canal, compartilhe um dos nossos vídeos nas suas redes sociais para nos ajudar.